Se você ainda me ama A barra está pesada, estou sempre machucado, tô vivendo por viver Solidão tá aumentando e aos poucos me matando, então procure me entender Amor, procure me entender, não me faz sofrer assim Você é a minha estrada, é um pedaço de mim É o céu da minha vida, vem curar esta ferida, que ainda existe em mim Amor, procure me entender, vem tirar a solidão Quem está me maltratando, matando meu coração Minha vida é você, sem você não sei viver, não faz assim comigo não Se você ainda me ama, volte aqui pra nossa cama e procure me entender Venha enxugar meu pranto, eu também te amo tanto, quero ficar com você A barra está pesada, estou sempre machucado, tô vivendo por viver Solidão tá aumentando e aos poucos me matando, então procure me entender Amor, procure me entender, não me faz sofrer assim Você é a minha estrada, você é a minha estrada, é um pedaço de mim É o céu da minha vida, vem curar esta ferida, que ainda existe em mim Amor, procure me entender, vem tirar a solidão Quem está me maltratando, matando meu coração Minha vida é você, sem você não sei viver, não faz assim comigo não Comigo não Comigo não